Olá, meninos e meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você for assistir esse vídeo, desejo a todos vocês tudo isso. Boa tarde, boa noite, bom dia! Gente, eu vou trazer hoje o passo a passo desse laço. Olha que coisa mais linda! Eu fiz esse aqui só numa tonalidade, né? Só no verde, usando fita de gorgurão dupla. Ele é todo feito com fita dupla. Fiz esse... essa trama de pérola, coloquei, ficou muito lindo. Olha, achei esse laço nessa cor perfeito, gente. Mas também brinquei com cores. Fiz esse amarelo com rosa, pink, que também ficou uma combinação perfeita. E fiz esse daqui também com fita dupla. Todos eles feitos com fita dupla. Esse daqui eu fiz gorgurão com cetim. Olha só o efeito desse laço. Olha pra isso. Certo? Não é lindo? Muito lindo. Eu achei. Mas esse laço não é criação minha, certo? Eu vi esse laço no canal Academia do Laço, né? Com a Fabrícia Melo. que também pegou de uma outra pessoa, que é a Sara Laço, né? Mas eu vou dar o crédito aqui à Academia do Laço, porque foi através dela que eu copiei o modelo, certo? Eu dei uma modificadazinha nele, não no modelo, mas no tamanho das medidas, certo? Ele é um laço muito grande. E eu acho que o laço grande depende muito da sua clientela, né? Se ela pede um laço grande, você faz. Se não, você vai fazer de acordo com a maioria. Como a maioria dos meus laços não são laços muito grandes, eu resolvi dar uma diminuída. Então, pra esse laço aqui, a gente vai precisar... Vou deixar eles bem aqui. A gente vai precisar de quatro pedaços. A Fabrícia Melo, lá da Academia do Laço, ela fez esse laço com 50 centímetros, certo? Ela usou quatro pedaços com 50 centímetros. Como eu disse, eu dei uma diminuída de 50 centímetros, eu botei pra 48. 48, certo? 48, mas se você gosta de um laço grande, você faz lá com 50 centímetros, ó. Certo? Tô usando fita dupla, se você quiser fazer só com uma fita, você também pode fazer. Pra economizar sua fita, você pode tá fazendo só com uma fita, certo? Ela é 4 milímetros, fita é 38 milímetros, né? 38, é isso. Confundo, gente. Milímetro com centímetros. Enfim, vou usar dois... Eu já fiz a minha base, ó. A base dele é um laço cruzado, certo? Esse laço, eu fiz ele com 46 centímetros. Se você quiser, você pode tá usando um gabarito de... 11 centímetros, porque foi nesse gabarito de 11 centímetros que eu fiz a base, certo? Mas, se você conseguir fazer ao olho, né? Ok. São 46 centímetros. Já deixei feito, porque a base, ela é opcional. Cada um faz a sua base aí, do jeito que quer, certo? E esse laço, ele tem umas medidas, certo? Você vai pegar aqui o seu laço, a sua fita, e você vai... Você vai medir... 16 centímetros, certo? No caso lá da Fabrícia Melo, ela mede 17, né? Porque são 50 centímetros. No meu caso, como eu diminui, eu diminui também a medida aqui. De 17, eu coloquei para 16, né? Como eu diminui dois centímetros, então, ficou dividido um centímetro para cada medida, ó. Mediu 16 centímetros da ponta para cá, coloco um alfinete, ó. Daqui para esse outro alfinete, você mede mais 16 centímetros. Foca, minha filha, certo? E daqui para cá, o que sobrou são 16 centímetros também, porque três vezes 16, né? Vai dar 40 e 8 centímetros, certo? Aí, o que é que você faz? Você mediu 16, mais 16, sobrou 16. 16 para a sua esquerda, você vai dobrar o meio, que vai dar 8 centímetros, certo? E você vai colocar um alfinete, certo? São quatro pedaços, certo? Ó. Essa aqui também, eu já fiz a medida. Por que que você vai marcar 8 centímetros? Porque você vai fazer isso, certo? Você vai fazer esse gravatinha aqui, ok? Por exemplo, eu vou deixar já começando o laço, porque eu já disse todas as medidas. Essa minha parte aqui vai ser a da esquerda, certo? Vou começar pela minha esquerda, aliás, essa parte aqui vai ficar para a direita. Eu sou esquerda, gente. Vocês já perceberam que eu sou esquerda, então, quem é esquerdo, tá sempre falando, né? Puxando a sardinha para o seu lado, certo? Então, meus 16 centímetros para a esquerda, eu vou pegar, vou vir aqui, ó. Vou dobrar aqui no alfinete e a outra ponta vai bater aqui no outro alfinete, certo? Mas, eu não quero essa ponta aqui. O que eu quero aqui é o alfinete, certo? Você vai vir aqui, vai juntar os dois alfinetes, ó. Você juntou os dois alfinetes aqui. Aí, você vai dar uma girada. Você vai pegar essa fita aqui e você vai girar, ó. Vai girar. Vai girar e vai encontrar o meio dela, certo? Você vai encontrar o meio. E vai centralizar o meio aqui. E essa fita aqui, essa fita aqui, você vai botar ela para trás, certo? Ó. Ela ficou para trás, tá? Centralizada ao meio. Tá. Você pode tirar esse alfinete aqui. Pode vir aqui com um biquinho de pato, ó. Certo? Já com o outro e coloca aqui, certo? Esse alfinete aqui, você também já pode retirar, ok? Aí, vem a parte do gravatinha, certo? O que você vai fazer com essa parte? Você vai dobrar ela assim. Aliás, peraí, gente, que eu errei uma coisinha aqui. Peraí. Não é essa parte rosa que eu quero para fora, viu? Por isso que eu errei aqui. Vamos colocar o alfinete aqui de novo. Eu quero a parte estampada, gente, certo? Eu quero a parte estampada para fora. Então, eu só faço isso, ó. Eu errei só nessa parte, gente, viu? Perdão aí pela minha atenção. Mas, é porque eu atrapalhei só nessa parte, certo? Mas, vamos lá, ó. O processo é o mesmo. Você pode... Você já pode pegar esse alfinete aqui e já vem aqui, ó. Já junta os dois alfinetezinhos aqui, certo? Aí, você só faz isso, ó. Você gira, ó. Girou aqui. Você já centraliza aqui, ó. O meio da fita, certo? O meio dessa fita. Se você não tem certeza se tá no meio, o que é que você faz? Você vai pegar a sua trena ou a sua régua, né? E vai colocar aqui, ó. E vai colocar dois centímetros para cada lado, né? Que vai dar o meio da fita, certo? Já pegando aqui a fita pra cá, você já dobra ela pra trás, ó. Ó. Dobrou pra trás. E pega aqui o alfinetezinho, o biquinho de pato. E já tira esse aqui pra não lhe atrapalhar, tá bom? Ó. Pega o outro. Ficou assim. Eu vou... Só botar esse celular no silencioso, porque ele tá todo me incomodando aqui. Muito bem. Vou deixar essa fita aqui, e vou fazer o meu gravatinha, que vai ficar para a minha esquerda, certo? Eu vou querer o meu... O meu... A minha estampa pra cima. Então, meu gravatinha, eu vou fazer ao contrário, certo? Ó. Meu gravatinha, eu vou fazer do lado que vai ficar pra baixo, tá bom? Eu explico. Você dá seis pontinhos aqui. Por que que você tem que fazer desse lado? Porque quando você for girar a fita, é essa parte que vai ficar pra cima, e não a parte estampada, tá bom? Ó, fez aqui. É... Eu fiz dessa forma, porque... Na hora que você... Só um minutinho que eu explico, tá? Vou explicar pra você, porque que eu tô fazendo gravatinha separado antes de fazer o laço. Você pode fazer do meu jeito, ou você pode ir lá no canal da Fabrícia Mello, né? Que é a Academia do Laço. Ver a forma como ela faz, aí você vê qual melhor... Qual a forma melhor pra você fazer, tá bom? Ó. Porque depois que eu faço todo o laço, fica muito complicado, ó. Essa parte aqui, ela vai vir aqui, certo? Eu trouxe ela pra baixo, ó. Trouxe ela pra baixo, ó. Ela ficou assim. Essa parte aqui, ó. Eu vou trazer ela. E vou centralizar aqui, ó. Aonde tá essa fita aqui. Ela vai ficar todinha aqui, bem juntinha, ó. Tá vendo? Ela vai vir aqui. Você bota mesmo. Tudo bem retinho, ó. Tudo bem retinho aqui. Dá uma seladinha aqui, desfiou um pouquinho. Pronto. Você prende. Certo? Eu vou... Ó. Depois que eu faço todo o trabalho do laço, é que ela vem e faz esse gravatinho aqui. Aí, você não tem certeza qual é a medida que você vai deixar aqui o espaço. Então, preferir fazer logo ele e depois trazer pra cá ele já todo ajeitadinho, certo? Agora, essa fita aqui, ó. Tá vendo essa entrada aqui, ó? Essa fita, ela vai vir aqui, ó. E vai entrar aqui. Vai sair desse outro lado, ó. E ela vai vir aqui. Do mesmo jeito, encontrar as outras fitas. Todas as fitas estão centralizadas aqui ao meio, nesse alfinete, ó. Todas as fitas estão aqui, ó. Certo? Todas elas ficam centralizadas aqui. Do outro lado também, ó. Na hora que você for fazer o alinhavo, você observa se tá pegando todas as fitas. Prontinho. Aqui só tá faltando fazer o alinhavo. Ele fica assim. Não é bem complicado pra você fazer esse franzido, colocar esse, esse, essa fitinha. Tudo depois que ele já tá pronto. É bem mais complicado. Por isso que eu já fiz assim. Certo? Muito bem. Aquele, o gravatinha ficou pra minha direita. Agora, o gravatinha vai ficar pra minha esquerda. Certo? Vamos lá. Agora, vai ser a parte da minha esquerda, com 16 centímetros, que vai vir pra cá. Certo? Aqui. Mas, eu não quero essa ponta ali. Eu quero é o alfinete, ó. Certo? Ó. Só ajeitar aqui, que a fita saiu um pouquinho aqui de lugar. Tudo tem que tá... Tudo na ordem. Pronto. Tá aqui. Os dois alfinetes estão iguais. Aí, o processo é o mesmo. Errei de novo, porque eu não quero a parte rosa. Eu quero é a parte, né? Quero a parte que tá a estampa, né? Então, observe. Pra vocês não cometer o erro que eu cometi. Eu cometi e deu tempo corrigido, né? Ó. Agora, o que é que eu faço, né? Vou pegar essa fita. Vou girar. Girando. Ó. Girei. E venho aqui, encontrar o meio. Encontrei o meio. Já posso tirar isso aqui. Jogo essa fita aqui, pra trás, ó. Jogando ela pra trás, ó. Como é que ela já foi pra ali, né? Venho aqui com... Piquinho de pato, pra não escorregar. Outro piquinho de pato. Mas, você tem que ter sempre essas coisinhas pra lhe ajudar. Biquinho de pato é tudo. Ou você pode tá alfinetando, né? Eu prefiro biquinho de pato, ó. Certo? A fita veio aqui pra baixo. Agora, o que é que eu pego? Eu pego essa, ó. Por que que você tem que fazer do lado que vai ficar pra baixo, ó. Porque, ó. Como é que fica aqui, ó. Certo? Eu pego essa daqui. Jogo pra trás, assim, ó. Joguei pra trás. Pego essa fita aqui e faço isso pra frente. O que é que acontece? Ela vai vir aqui e encontrar todas essas aqui, ó. Tudo bem, ó. Observe que ela vai ficar fita com fita. Ajeita aqui, ó. Prende. Ajeita aqui, ó. Tudo bem juntinho, tá vendo? Não pode deixar a fita fora, ok? Muito bem. Agora, essa ponta aqui, eu joguei pra trás. Ela vai vir, ó. Você dobrar ela nessa posição, ó. Tá vendo a abertura? Você vai enfiar ela aqui, ó. Enfiar, colocar. Como você entender aí, tá bom? Aí, você pega ela. E traz aqui. Ó. Fita com fita. Todas as fitas se encontram aqui ao meio desse alfinete. Esse alfinete aqui é o único que você não pode tirar de imediato, tá bom? Porque ele é que vai lhe dizer onde é que tá o meio. Pronto. Tem duas partes iguais, tá bom? Vou alinhavar uma com vocês e a outra eu vou em óbito. Que é pra você entender como é que é o alinhavo. Já gostando do vídeo, né? Já vai deixando aí aquele joinha pra mim. Se não é inscrito e passou por aqui por acaso, que não foi por acaso, você tinha que passar. Aproveita, se inscreve aí nesse vermelhinho aí. É de graça, não paga nada. Ó. Aqui, você vai deixar um espaço de um ponto. Pode ser um pouco menos de um centímetro, certo? Ou, né? O tamanho de um ponto, tá bom? Contanto que você colocou aqui, dobrou, ó. Você fez essa dobrinha, certo? Ó, fez essa dobrinha, desceu. O próximo ponto, você já vai dar aqui, ó. Pegando todas essas fitinhas aqui, ó. Tá bom? Pegando todas, ó. Vendo? Esse biquinho de pato, eu já vou retirar. Próximo ponto, você vai aqui, ó. Olhando aqui do outro lado, se pegou tudo. Próximo ponto, do outro lado do alfinete, ó. Agora, eu já posso retirar. Retiro o outro. Organizo tudo aqui, ó. Vou descer, ó. Pegando tudo. Peguei todas as fitas. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Organizo aqui a fita, ó. Dou essa dobradinha assim, ó. Olho o espaço. E subo, ó. Pronto. O alinhavo é esse, ó. Agora, a gente vai puxar. É a parte mais complicada, porque, como ele tem um volume de fita, né, um pouco maior aqui no meio, mas você vai organizando. E pôr assim, né, com esse dedo. E aperta. O que você apertou, você trava a linha, prende assim, ó. Dá um ponto final aqui, pra linha não voltar. Certo? Certo? E... Eu... Era pra eu ter colocado o acabamento antes de fechar o laço. Mas, como eu tava... É... Explicando o porquê que eu fiz isso, né? Antes de fazer o laço. Acabei esquecendo de colocar. Mas, não tem problema, porque eu vou girar ele aqui, ó. O pedacinho de fita que você vai tá usando, pode ser um pedacinho de... Três centímetros. Eu coloquei aqui quatro centímetros. Eu cortei a mesma fita que eu usei pra fazer esse pedacinho de fita. Ele não é... Ele não chega a ser um centímetro. Ele é um pouco menos de um centímetro, porque... Pra não ficar muito grosseiro aqui no... Como aqui é um pouquinho pequenininho, né? Aí, já complica mais... Fica um pouco grosseiro, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Ele tá... Giro ele desse jeito. Coloco aqui um pouquinho de cola. E vou fazer o acabamento. Poderia ter feito antes. Mas, não tem problema. Faço agora. Pronto. Joga aqui pra trás. Ele sobra um pouco, né? Como eu disse, você pode tá usando só três centímetros de fita pra fazer isso aqui. Mas, é porque eu corto sempre que sobre o que faltar. Pronto. Dou uma seladinha. Um pouquinho de cola aqui. E aperto. Queimo o dedo, né? Quando a gente aperta em cima da cola. Mas, faz parte, né, gente? Ó. Certo? O mais complicado mesmo é fazer o franzido já depois de pronto. O acabamentozinho do laço dá pra fazer tranquilo. Prontinho. Agora, eu vou cortar a minha linha. E vou alinhavar o outro aqui pra não ficar muito grande o vídeo. Ó. Terminei de fazer o alinhavo. Certo? Agora, a gente vai fazer a montagem aqui. O meu bico de pato já está aqui encapado. Ele tem seis. Seis centímetros, certo? Fitinha número dois pro acabamento. Ok? E eu vou pregar ele primeiro aqui na minha base. Tá bom? Eu gosto de pregar logo. Pra não amassar muito o laço na hora que eu for colocar. Então, eu prefiro já deixar ele aqui. Prontinho. Já tá com a minha etiqueta. Certo? Aí, eu aperto aqui. Posso apertar à vontade, né? Porque não vai maltratar o meu laço. Certo? Pronto. Agora, a gente vai colocar o laço aqui em cima. Vou colocar um pouco de cola quente aqui. Um pouco, um pouco, o suficiente pra colar. Aí, eu centralizo aqui ele mesmo ao meio. Verifico aqui. Antes de apertar, eu verifico se ele tá no meio. Ele tá, ó. Certo? Agora, eu vou só fazer o acabamento aqui e já volto. Prontinho. Olha como ficou lindo. Olha os detalhes dos gravatinhos aqui. Eles ficam centralizados aqui em cima das pontas, ó. Ó. Muito fofo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Porque eu amei fazer esse laço. Viu, gente? Deixa aí o joinha. Diz que você gostou. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, tá bom? Um cheiro no coração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.